Yeah, yeah yeah O colonel, senhoras e senhores We are survivors, we'll never give up Save us forever, believe it or not We are survivors, we'll never give up Save us forever, believe it or not So let us know what we've done We've got a question to ask Is it all wrong? We'll say we'll never give up We'll say we'll never give up We'll never give up We'll never give up We'll never give up We're already in love We are survivors, we'll never give up Save us forever, believe it or not All in contact with us We'll never give up We'll never give up We are in love We are legends, we are men We saw you various Radio that sauce I'd love you I'd love you And get me I'd love you And get me Eu queria que o fã, se lhe ganha e o fã, se lhe ganha e o fã. La Bacia Sainte Arnaz Onde que sofrir é delicioso O Saga Zoe Onde que sofrir é a sorrência Onde que o Ano Maguíta 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 Ei, 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 ei E aí, eu sigo sowie nela bicha Eu sigo na sigom Eu papé n謝謝 E se cho 허 sindんだ Me tanga no som Eu fil nela bicha Su influenci Pada essa camboça de pia Eu papé n務 E singh ochu Du pensel Du care Arthur Eu sigo na bicha La bazar sale locations Man 진짜 STUDY É ilessé O chão, o chão! O chão, o chão, o chão, o chão! Mas em dois anos. Nunca me deixou. Vamos pular em mim. Você me fez a mim, seu senhor! Eu me fez. Eu te falei, não fico, porque eu não te ensai. Eu te sinto mais o fim. Ela não chê, ela não chê. Tete, eu vou ser com o parceiro Amor, eu vou ser com o parceiro Carinha azul, osa, 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 osa Sei inglês, a roda é rei Com o parceiro Volta 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 Vem você com o parceiro Carinha azul Alê, Jesus Nos atos da Jesus lá Zegre, ah, oh, oh, oh Beleza, vamos dizer Oh, 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 oh Aufinarte, não, oh, oh Parique, dos juais Zegre, ah, oh, oh Parique, dos juízes Stop Stop Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Covile, 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 covile E aí, você é complicado, e você pode passar Se, covarde Covile, 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 covile Covile, 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 covile Covile, 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 covile Covile, covile